Aceita o braço, irmão. Aceita o braço. Eu sou verdade. Como é que é? Muito bom? Eu gosto dele. O mais agressivo, gente. Tá bom, pode deixar essa. Dona Saraman, vou mandar um recado pra ti. Não, é um recado pra mim. Oh, shit. Dislexão. Eu abro a boca todos os dias. Cusco pago. Ninguém sabe disso. Eu sou Dona Saramago. Não é fácil fazer como eu faço. Largar com o meu lado. Afogar as minhas tristrezas. Todas lá no lado. Não. Todos os dias eu me propago. Quando abro a boca. Tô sempre amandado. Um recado. Eu prefiro comer. Pouco a pouco. Como dizem lá na minha suite. Eu tô a comer. No caso, no caso. Não. E as minhas tristrezas. Dizem. Que eu tenho uma pose de posse. E niggas estão aqui. Todos a querer. O Rick. O Ross. O Cheat. Deixa criar aqui a minha barba. O mundo está aqui. Nesse mambo. E rebarba. Não entendeste nada. Vou parar dessa tua macacada. Eu tô a andar todos os dias. Com a minha manada. Na tarde o que com a mongagem. Que não tem dado. Mas o fire. Estamos aqui. Estar diários. A criação. É VIP. Design. Nesse movimento. A gente se constrói. Enquanto gosto. É bom. A inveja. Só destrói. E o beat é bom. Esse mambo é aleatório. É normal. Eu cantar como o beat em silvenório. E fazer o relatório. De todos os modos. E daí do caminhão. Te eu entro. Daí eu sou incomodo. Não. Não faz isso. Aproxima a câmera de mim. Não entendeste. Eu sou um gênio. Mas sem aladim. Não percebes essa vida. Até parece bom. E o prefixo do meu nome. Já sabem. É dom. Eu entro. E mato bacaraças. Ninguém sabe. Que eu tenho criolina. Vai acabar com as carraças. Essa barbe rija. Mas niga não finja. Isso não é tipo magia. Ninja. Aqui você aparece e cresce. A minha filosofia é boa. Nunca aborrece. Vou falar de finanças. Mas vou só financeiro. Não anda com esse seu amigo. Que não é interesseiro. Tem que ter um pouco de interesse. Se eu juro distante. É porque subi em homens de gigante. Não interesse nada. Filosofia. Onde eu entro. Ninguém sabe. Que um gajo desafia. E todos os dias. Parece que esse mambo é magia. Um gajo é psicólogo. Mas a fazer alquimia. Das dispensam. Que é feitiço. Esse mambo é meu vício. E quando falo bem. Pensam. Tô toda da polícia. Agora vê a reportagem. The real speech. Ah. Aqui eu estou a trazer. Agora as niggas não o sabem. Bitch. Esse mambo aqui não é pra criança. O que eu trago agora é verdadeiro. E na matança. O beat descompaça. Mas outras pacaraça. Rimas todos os dias. Esse mambo é pra cacaça. Oh shit. Essas rimas não tiveram nenhum sentido. Eu já. Vejo meus adversários. Todos deprimidos. Todos oprimidos. Gasos comprimidos. Não interdeste nada. Esse mambo é mesmo assim. E eu. Tá. Enquanto mais faz ampliação. Todos os dias. Venho aqui. Trazer a verbalização. Cabelo é toro. Não. Meu cabelo é branco. É normal. Acabou. Acabou. O beat. Acabou. Tchau. 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 Tchau.